A minha ocupação hoje é desocupada, ou melhor, aposentado, né? Aposentado, um detalhe, eu trabalhei para merecer isso. Por ano são analisados mais de 8 milhões de processos de benefícios previdenciários. Desse montante, mais de 4 milhões e 500 mil são concedidos. O judiciário vem dando algumas respostas no sentido de sempre, de maneira positiva, favorecer a melhoria na relação entre segurado e a previdência. O sistema previdenciário, no âmbito do Brasil, ao que se detecta das opiniões doutrinárias, sobretudo, pode-se dizer que é um sistema bastante eficaz. É uma legislação que, por si só, já é suficiente para atender uma demanda considerável da população, é suficiente no seguinte sentido, né? Ela tem um objetivo inclusivo e ela consegue suprir o que a maioria da população precisa, que é a tutela da sua sobrevivência. É importante a gente ter bem claro que existem diferentes tipos de benefícios previdenciários. Hoje, de acordo com a nossa legislação, nós temos a aposentadoria por idade, em que, obrigatoriamente, eu tenho que ter a idade mínima. Para o caso dos trabalhadores urbanos, 65 anos homem, 60 mulher. Se for um trabalhador rural, 60 homens, 55 mulher. Eu tenho que ter a idade mínima e o requisito de carência, que é o mínimo de contribuições mensais necessárias para eu ter direito. Todavia, além da aposentadoria por idade, eu tenho outra. Aposentadoria por tempo de contribuição. É uma aposentadoria que não exige idade mínima. Vai exigir tão somente o cumprimento do tempo de contribuição. No caso, são 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Nós temos dois regimes que são públicos e compulsórios. Ou seja, qualquer pessoa que tem renda de trabalho é obrigada a contribuir para cada um desses regimes. Um que é o chamado regime geral, que é executado pela INSS, que abarca basicamente os trabalhadores do setor privado e aqueles municípios que não têm um regime próprio de previdência. E os regimes de previdência dos servidores públicos. São, se você considerar a União, Estados e Municípios, a gente está falando aí em torno de 2,1 mil regimes próprios de previdência dos servidores. Hoje, 70% dos servidores municipais estão inseridos dentro das previdências dos servidores públicos. Aqueles servidores dos municípios que não instituíram regimes também estão no regime geral. A legislação previdenciária é uma legislação que consegue fornecer direitos para o cidadão e direitos essenciais, que são direitos que não podem ser suprimidos ou sequer alterados por meio de qualquer legislação, sequer por uma proposta de emenda constitucional. O INSS trata da clientela do regime geral de previdência social. E essa autarquia tem abrangência em todo o território nacional. São mais de 1.700 agências, entre 1.500 e 1.700 agências. Então, a pulverização, a capilaridade do INSS é imensa e atende toda a população brasileira, mas uma população específica, que são os segurados. São aqueles que trabalham, são os empregados, contribuintes individuais, avulsos, domésticos, segurados especiais e também os facultativos, que são aqueles que optam por contribuir. Eu não tinha como deixar as crianças e eu optei, entre aspas, ficar um tempo sem trabalhar. Não tinha como trabalhar. E nesse período, eu não, não, não veio, assim, a consciência que eu precisaria pagar o INSS. O INSS, depois, mais tarde, quando eu voltei a trabalhar, depois de 10 anos, né, é que me passou pela cabeça, por que eu perdi esses 10 anos? Quando você é jovem, você não tem consciência do valor da aposentadoria. Eu acho que a gente tem uma cobertura elevada. 7 em cada 10 trabalhadores ativos no Brasil têm proteção previdenciária, 8 em cada 10 idosos. O INSS, hoje, mensalmente, paga mais de 34 milhões de benefícios. Isso, na estimativa anual, corresponde a cerca de meio trilhão de reais. São cerca de 500 bilhões de reais. Então, isso, hoje, por exemplo, os municípios brasileiros, muito da economia local, gera em torno dos benefícios previdenciários. É uma importante fonte de renda do trabalhador aposentado, daquele que conseguiu cumprir os requisitos e ter acesso ao seu direito da previdência social. Um ponto que é importante enfatizar para as pessoas entenderem é que predomina no Brasil o que a gente chama de regime de repartição. Ou seja, na prática, no dia a dia, as contribuições dos trabalhadores ativos, que no caso do INSS pode variar de 8, 9 ou 11, se for empregado, servem para financiar o pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, é por isso que, na verdade, a gente diz que no Brasil a previdência é sustentada por um equilíbrio entre as gerações. As pessoas andam tão corridas, as coisas, as pessoas andam, não tem muito tempo, então precisa de uma pessoa junto do idoso, né, para ajudar no dia a dia. Então, quando começa a dar essa dificuldade, geralmente é a hora que precisa de um cuidador dentro dele. Sinto mais segura, não é? Preciso de qualquer coisa, eu tenho que impedir, não é? Aí não tem tanto medo, assim. Às vezes eu vou levantar, eu sei que eu não dou conta ainda de levantar sozinha, eu tenho que chamar, não é? Para me auxiliar ali naquele momento. Para mim é ótimo, é uma companheira. Ela era totalmente independente, tomava banho sozinha, fazia tudo sozinha, fazia chá, café, né, tudo sozinha. Aí quando foi em maio, aqui nessa sala, ela levantou do sofá e ela acha que ela teve uma tontura, e ela caiu da própria altura, né, ela levantou e caiu. Aí, dessa queda, ela ficou com a saúde um pouco fragilizada. E aí, de novo, para andar, precisa do apoio da cuidadora, na higiene pessoal e tudo. Então, foi a partir daí, porque até então ela era totalmente independente. Eu que pago, mas é muito pouco, mas é para me pagar, né, a auxiliar que eu tenho. Eu acho muito pouco que eu recebo para pagar, para contribuir, assim, pagar muita coisa, né, igual a cuidadora, os remédios, que hoje está muito caro. Também não é barato, né, ter um cuidador, né, para você fazer tudo legalizado, você assina carteira, você tem que pagar o ex-social, porque o cuidador, ele entra dentro da categoria dos empregados domésticos, né, ele não é empregado doméstico, mas ele entra dentro da categoria deles. Então, ele vai ter todos os benefícios, décimo terceiro, férias, se ultrapassa o horário, hora extra, adicional noturno, se ficar, então, é oneroso, mas é importante. Em 2018, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que todo aposentado que comprove a necessidade da ajuda permanente de terceiros, ou seja, de um cuidador, tem direito ao adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria paga pelo INSS, ainda que receba o teto fixado. A assistência já era prevista no artigo 45 da Lei 8.213, de 1991, mas apenas para aposentadorias por invalidez. Ao julgar recurso repetitivo sobre o assunto, a maioria dos ministros seguiu o voto vista da ministra Regina Helena Costa e decidiu estender o benefício para todas as modalidades de aposentadoria. A fixação do entendimento atende a um pedido da segunda instância para uniformização da interpretação da lei federal e tem aplicação em todas as instâncias da justiça. Em todo o Brasil, 769 processos estavam suspensos aguardando a decisão do STJ. Aposentadoria não dá para abarcar tudo. A gente está contando que isso aí vai auxiliar muitos idosos, porque é a fase da vida que as pessoas mais precisam de dinheiro, porque tudo fica caro, os remédios são caros, ter um cuidador é caro, então é a fase que a gente mais precisa de dinheiro é quando chega mesmo na idade, na melhor idade. A população tem um desconhecimento muito intenso com relação aos direitos e benefícios previdenciários e mais com relação ao questionamento desses benefícios, o que é algo muito complicado, porque não deveria ser assim, nós estamos falando de direitos fundamentais, nós estamos falando de direitos devidos à subsistência e sobrevivência do cidadão. Então muitos beneficiários não sabem, por exemplo, que podem ter, até, por exemplo, falando hoje, isso foi estendido pelo STJ recentemente, a todas as aposentadorias, o adicional de 25% a todos os aposentados que dependem de um terceiro para a sua sobrevivência. Eu brinco mais velho, nós conto a causa, com isso eu vou distraindo minha vida, né? Eu vou passando as mágoas, a saudade, né? É assim, a conversando, né? Às vezes a gente conversando tudo, se entende uma com a outra, né? A companheira e tanto. A companheira e tanto. Eu fiquei no serviço público, por baixo, eu estou contando, 35 anos. Quando eu completei o prazo, contribuição, eu ainda não tinha a idade para poder aposentar. Aí veio, existia um abono permanência. Eu recebi um abono, recebi um salário e um abono. Eu continuei a trabalhar até mais seis anos. Então, nessa época, eu já estava com quatro filhos e a esposa que criou. A gente não tinha seu tempo, a família, né? A família. Então, para ficar junto, sabe? Viajar. Nós sabemos, pelo menos, o órgão da Previdência, a Sena, com esse propósito de, tanto quanto possível, resolver as pendências no próprio âmbito do INSS. De maneira, também, a diminuir a sobrecarga do aparelho judicial. E é de todos conhecida, né? A grande massa de ações no plano da Previdência. A gente tem uma dificuldade muito grande de alcançar, administrativamente, questões tranquilas, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, uma conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ou seja, que é algo, assim, notório, verificado pelo perito, a incapacidade permanente para o trabalho, o benefício do auxílio-doença tem que ser convertido em aposentadoria por invalidez. Mas isso, nessa área administrativa, fica muito mais difícil, fica muito obstacularizado e acaba havendo a negativa, algo extremamente lamentável, fazendo com que tenhamos que recorrer várias vezes ao Poder Judiciário para que esses benefícios sejam alcançados. O Tribunal de Contas da União, ele fez uma auditoria nos benefícios concedidos pelo Poder Judiciário, benefícios previdenciários e também o benefício de prestação continuada da assistência, concedido aos idosos e às pessoas com deficiência. Porque esse benefício, embora seja da assistência, quem administra é o INSS. E o Tribunal de Contas da União, nessa auditoria, concluiu que 92 bilhões do que foi pago no ano passado, em 2017, que o INSS pagou, o regime geral pagou no ano de 2017, 549 bilhões. Desses 549 bilhões, então 92 bilhões foram concedidos via Poder Judiciário. Dizem, a partir de pesquisas, de estatísticas feitas, disse que hoje algo em torno de 25% das demandas ajuizadas no Brasil versam sobre disputa envolvendo temas, direitos de natureza previdenciária. Então, só esse dado, só por si, já indica a necessidade de que permanentemente se persiga o aperfeiçoamento do modelo. Não só para se racionalizar o atendimento dessas demandas junto ao próprio INSS, no âmbito do próprio INSS, mas também, acho, analisar a entrega de respostas no seio do Poder Judiciário. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul reconheceu que um profissional foi submetido a níveis insalubres de ruído em seu ambiente de trabalho, apenas com base no perfil profissiográfico previdenciário, o PPP. O INSS recorreu à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a TNU, que confirmou o entendimento do colegiado gaúcho de que apenas o PPP é suficiente para fins de constatação de insalubridade no ambiente de trabalho, sem a necessidade do laudo técnico ambiental. A decisão foi reiterada pela primeira sessão do STJ ao julgar incidente de uniformização de jurisprudência. O relator do incidente, o ministro Sérgio Coquina, ressaltou que a exceção se dá quando o INSS suscitar dúvida objetiva quanto aos dados do perfil profissiográfico. A Constituição diz no seu artigo 201, parágrafo 1º, que o tratamento em relação a todos os segurados, em princípio, deve ser isonômico. Mas, por certo, há o reconhecimento, e isso é dito na Constituição, há o reconhecimento de que certas profissões, certos ofícios envolvem o exercício de atividade que vem acompanhada de certos desconfortos. O trabalhador, portanto, ele fica exposto a um ambiente nocivo, seja por agentes físicos, químicos, patológicos, enfim. A aposentadoria especial é concedida ao segurado que tenha trabalhado exposto a agentes nocivos prejudiciais à saúde durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso. Não existe idade mínima para a concessão. Essa exposição deve ser comprovada por documentos específicos que serão analisados pelo INSS. Esse documento o trabalhador obtém na própria empresa. A empresa, a partir da atuação de médicos do trabalho, de engenheiros de segurança, a partir da atuação desses profissionais, né? Esse PPP, ele é preenchido, né? E consta dele, vai constar dele, todas as circunstâncias relativas ao ambiente de trabalho. Então, quando esse PPP assinala que esse trabalhador esteve exposto a condições desfavoráveis, insalubres, perigosas, etc., né? Então, em tese, ele faz jus a ter esse seu tempo de serviço, né? Por assim dizer, ampliado para fins de contagem, para fins de obtenção da aposentadoria. É o chamado tempo especial, né? Então, por exemplo, se ele trabalhou cinco anos exposto a ruído, ele vai ter um fator de compensação em que esses cinco anos não significarão apenas cinco anos. Eles acabarão significando seis ou sete, por exemplo, né? Eu tenho exemplos, eu conheço pessoas que trabalham por conta própria que nem pensam nisso. Já estão bem, já estão bem idosas. Depois, como é que fica? Quando você precisar parar de trabalhar, não tem mais a renda. Então, eu acho que é uma coisa que é importante. As pessoas não dão valor à aposentadoria. Acessando a internet, acessando o site Meu INSS, as pessoas podem solicitar benefícios por meio deste canal. E é importante destacar que no caso das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e salário maternidade, a depender da situação de como está o cadastro dessa pessoa nos bancos de dados da Previdência Social, ela poderá ter até o processamento automático do seu benefício. Então, o canal do Meu INSS, essa página, além de propiciar o pedido da aposentadoria, também propicia que a pessoa peça o extrato. O extrato da sua contribuição, do seu KINIS, do seu Cadastro Nacional de Informação Social, para ele saber como é que está, se as informações estão todas corretas, nesse sentido. A gente conquista com o trabalho, ter essa garantia do salário todo dia a 20, que está na sua conta, né? É a tranquilidade financeira que nós temos que ter. É a saúde financeira. Essa saúde, ela tem que ser plantada. Ela não pode ser, mas não nasce da árvore, né? A saúde financeira. A saúde financeira. Legenda Adriana Zanotto Ele varia de acordo com cada região do país Vamos pensar em regiões mais industrializadas Você vai ter um perfil mais voltado para o empregado Aquele de carteira assinada E este empregado, se ele cumprir os requisitos legais Normalmente vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição Isso em grandes centros, bem industrializados Em determinadas regiões do país O número de trabalhadores rurais, por exemplo, é maior Em relação aos trabalhadores rurais Não há uma diferença em relação ao tempo de contribuição E sim à idade A diferenciação que a gente faz para os trabalhadores rurais Que é prevista na Constituição Federal É em relação à aposentadoria por idade Que para os urbanos são exigidos 65 anos, homem e 60 mulher Os rurais nós vamos ter a diminuição de 5 anos 60 homens, 55 mulheres E a peculiaridade de que para os rurais No caso, por exemplo, do segurado especial Que é um tipo específico de trabalhador rural Ele vai comprovar o que? O exercício de atividade rural no tempo correspondente à carência do benefício A gente usa 15 anos para ter um parâmetro São 15 anos de atividade rural Segurados especiais são os trabalhadores rurais Que produzem em regime de economia familiar Sem utilização de mão de obra assalariada Também são considerados segurados especiais O pescador artesanal E o índio que exerce atividade rural E os familiares que participam da produção Todo trabalhador que comprove o exercício da atividade rural Ou de pescador de forma individual Ou com auxílio da família Por 15 anos, além da idade mínima 55 anos para mulher e 60 para homem Tem direito de solicitar o benefício Que é de um salário mínimo Um sistema em que a cobertura é ampla, por assim dizer E, claro, há as dificuldades Veio por outra Embates entre aqueles que estão sob a cobertura Do sistema previdenciário Discordam de posições Do Instituto Nacional de Seguridade Social E quando as coisas não ficam bem resolvidas Na esfera administrativa As pretensões acabam sendo direcionadas Ao poder judiciário A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça Em julgamento de recurso repetitivo Firmou a tese de que o segurado especial Tem que estar trabalhando no campo Quando completar a idade mínima Para se aposentar por idade rural Momento em que poderá requerer o benefício No caso apreciado Uma segurada ajuizou a ação contra o INSS Para garantir o recebimento do benefício Da aposentadoria rural por idade O pedido foi concedido em primeira e segunda instância O INSS, então, interpôs recurso especial O ministro relator Mauro Campbel Marques Entendeu que a condição de segurada especial Foi descaracterizada E mesmo tendo demonstrado o exercício Da atividade rural por prova material E testemunhos Ela não teve direito à aposentadoria Porque estava trabalhando como empregada doméstica Quando completou a idade mínima Por ano, são analisados mais de 8 milhões de processos De benefícios previdenciários Desse montante, mais de 4 milhões e 500 mil São concedidos São números astronômicos A previdência social na pessoa Na figura do INSS Está presente na vida de cada um Com essa representatividade Cada segurado e aposentado Cada ano, o governo entra aí A aposentadoria vai aumentando de idade Cada ano passa, você tem uma Cara, aí a gente não sabe E o governo não está preparado Para receber esse volume que vai chegar A população idosa está crescendo Num ritmo muito acelerado A população de 65 anos ou mais Vai triplicar entre 2018 e 60 Enquanto a de 15 a 64 Que engloba praticamente a totalidade Dos contribuintes Vai diminuir Então, isso significa piorar A relação entre contribuintes e beneficiários Que hoje está em torno de Dois contribuintes para cada beneficiário Se eu não fizer nenhuma reforma Vou chegar em 2040 Com um contribuinte para cada beneficiário Ou seja, lá na década de 2040 Cada pessoa que contribui para a previdência Em princípio teria que pagar Pelo menos uma aposentadoria Ou uma pensão por morte A expectativa de vida do brasileiro Hoje é cada vez maior E o que a gente espera É que o cidadão brasileiro Ou que o cidadão em geral Consiga permanecer o máximo possível De tempo na sua vida ativa Ou seja, despendendo força laborativa Trabalhando, provendo seu próprio sustento Não dependendo dessa área previdenciária Infelizmente em relação a essa tendência De piora da relação de contribuintes e beneficiários A tendência é que a despesa Que já vem crescendo num ritmo acelerado Cresça de uma forma que pode Realmente ameaçar a sustentabilidade Só para citar, hoje o Brasil já gasta Com previdência algo em torno de 13% do PIB Isso é uma despesa que seria esperado Para países com o dobro Ou mais de participação dos idosos Na população total E vem crescendo num ritmo muito acelerado Por exemplo, a despesa do regime geral Que é o DNSS Cresceu em torno de 6,5% ao ano Entre 1995 e 2017 Isso significa dobrar em termos reais A cada 11 anos Com a duplicar a cada 22 anos Que foi efetivamente o que aconteceu Entre 1995 e 2017 Mas se eu for mais para trás Entre 1998 e 2017 A despesa do regime geral cresceu 0,2% ao ano Nesse período É claro que esse ritmo de despesa Não é sustentável a média e longo prazo É de conhecimento geral Que desde o ano passado Tramita no Congresso Um projeto de emenda constitucional Para fins de se reformar O modelo da nossa previdência atual Esse projeto, no entanto Ele não avançou Então, possivelmente Haverá retomada das discussões Sobre a necessidade Ou não de se reformar O nosso modelo previdenciário atual Não há gente Que tem que lutar pelos direitos dele Até de uma forma egoísta Porque a gente vai chegar lá também Então, assim, agora A gente não luta pelos direitos dos idosos Quem vai segurar os nossos direitos Daqui a uns anos? E o Brasil está envelhecendo Muito rápido E não está preparado Para receber tantos idosos Como ele vai receber Música 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 Legenda Adriana Zanotto